Amazonas são guerreiros de uma tribo feminina De uma civilização submarina Dá-me, dá-me, dá-me mais imensidão Procurar, eu procurei Eudorado, eu encontrei Olá pessoal, bem-vindos ao canal Meu nome é Robson e este é ROBSONX Este é o terceiro vídeo de uma série de vídeos sobre as 5 regiões macro-regiões do Brasil Nesta série de vídeos, eu falo especialmente sobre as culturas e algumas curiosidades Eu também toco músicas de músicos de cada um deles Você pode saber a região que eu vou falar hoje Porque é onde a maior parte da floresta amazônica é localizada É também a maior região do Brasil, com 45% do território todo do país Só para ter uma sensação, é um pouco menor do que a União Europeia em termos de área Portanto, isso corresponde a menos de 10% da população brasileira A população brasileira é o norte do Brasil Esta região é construída de 7 estados Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins, Amapá e Pará Como você pode saber, as pessoas indígenas moram no país por muito mais tempo do que quando as pessoas portuguesas chegaram durante o período colonial Mas, desde a colonização, as pessoas nativas têm sofrido um dano severo em suas culturas Muitos deles foram catechizados pela Igreja Católica contra a sua vontade Muitos deles foram mortos Até esses dias, as pessoas indígenas lutam para manter suas terras e costumas protegidas De agro-business, políticos e pessoas que querem explorar recursos naturais em terras indígenas Eu disse tudo isso porque no norte do Brasil é onde a maioria das terras indígenas estão localizadas Segundo o FUNAI, é 54% dos territórios todos os países regularizados indígenas É importante dizer que a exploração de recursos naturais na região da Amazônia causou problemas serios ambientais Mas você não vai se enxergar nesse assunto em este vídeo Quando se trata da comida, há muitas opções como manisoba, pato no tucupi, pirarucu a casaca, tacacá, guaraná, castanha do pará Uma uma muito população que consumida no todo o país hoje em dia que é açaí, entre outros O clima prevalecido da região norte é o clima equatorial que, em geral, é quente e quente Mineral e extracção de plantas são atividades relacionadas à economia da região Assim como a agricultura e agricultura por causa da expansão da fronteira agricultura Mas também é possível ver crescimento do ecoturismo Alguns músicos do norte do Brasil são João Donato, Claudio Santoro, Fafá de Belém, Fernanda Takai, Chimbinha e muitos outros Agora eu vou tocar uma música de João Donato e Lizia Zenio que se chama Amazonas Música 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 Se você gostou desse vídeo, dê-lo um like, por favor! Se você quiser saber mais sobre cultura brasileira, música e guitarra, então se inscreva a este canal. Estou acostumado para o próximo vídeo de esta série de vídeos sobre as 5 regiões do Brasil. Obrigado por assistir! Tchau! Tchau!